Susana Werner surpreendeu ao anunciar que se separou do ex-goleiro Júlio César, apenas seis meses após reatar a união que já durava 21 anos, e renovar os votos de casamento com ele recentemente. Pra quem não sabe, os dois chegaram a ter uma breve separação em meados deste ano. O anúncio foi feito de forma discreta pela Susana, que escreveu um texto dizendo que já estavam separados há quase um mês, mas que o casamento já não existia há anos, e que está bem tranquila e decidida. Após se separar de Júlio César, Susana Werner falou em abuso patrimonial. Ela também fez um desabafo sobre traição, dias antes de anunciar o fim do casamento com o ex-jogador, deixando a família e todos intrigados. Vamos falar sobre esses narcisistas que existem, vamos falar sobre traição de todos os modos. A gente tem visto traições com esposas com finanças da família, disse ela no final de novembro agora.